Fala pessoal, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma simulação de um financiamento real de uma usina solar fotovoltaica. Uma usina que foi destinada a uma residência, a uma casa, a que consome mais ou menos 500 kWh por mês. E uma grande surpresa no final, eu vou mostrar para vocês que você não vai precisar gastar nenhum centavo para fazer uma instalação, para adquirir uma usina solar fotovoltaica. É isso mesmo que você ouviu. Então fica ligado até o final do vídeo aí, eu vou te mostrar na prática como adquirir um sistema desse sem gastar praticamente nada. Então aproveita e já se inscreva no canal e deixa uma curtida aí que o vídeo vai ser bom demais. Vamos embora. Eu fiz uma simulação aqui considerando que esses 500 kWh por mês aqui pode ser economizado. Então eu já desconsiderei aqui a taxa de disponibilidade. Ou seja, ele deve consumir mais do que 500 kWh e considerei um preço médio da tarifa aqui de R$1. Então, 500 kWh vezes R$1 vai dar R$500. Tá joia? Então para fazer o cálculo aqui do dimensionamento do tamanho da usina, Primeiramente a gente tem que saber os dados dessa usina, localidade. Aqui eu considerei localidade na cidade de Belo Horizonte. E eu já ensinei em um outro vídeo aqui como fazer o cálculo de uma usina solar. que eu vou deixar no card para vocês, para vocês clicarem e assistirem depois. Mas basicamente você precisa aqui do dado do nível de radiação do local. Tá joia? Então aqui a gente vem no site da Cresce, onde você consegue achar o nível de radiação aqui e da localidade de onde você está. Então você entra no site do Cresce aqui, tá? O site é crescece.capl.com.br ou você digita Cresce no Google. Você vai entrar nesse site aqui. Você vai vir aqui, potencial energético, potencial solar. E no final aqui você vai digitar a latitude e a longitude do local onde você está. Você digita a cidade e pesquisa aqui. Eu já digitei aqui da cidade de Belo Horizonte, eu peguei os dados aqui de latitude e longitude e cheguei nesse seguinte valor, nesse seguinte dados aqui. Os dados aqui, quando você acaba de digitar e manda buscar, esse site vai te dar várias tabelas. Você vai sempre procurar aqui o local mais próximo da localidade onde você está. Então você pode digitar aqui, pesquisar a cidade e a rua, no caso, onde você vai estar e pegar a latitude e a longitude naquele local exato. E vai vir aqui na tabela mais próxima do local onde você digitou. Então o local que eu digitei aqui, tá? A tabela mais próxima é essa aqui de 1,7 quilômetros, tá? Mas vai ter outras aqui de 9,5, tá? Aqui 10 quilômetros, tá? Então, os valores são bem próximos, tá? Vai ter poucas variações, mas é sempre bom pegar o valor mais próximo. Então, aqui ele me deu aqui um nível de radiação médio dos últimos 12 meses, tá? Cada mês você vai ter um nível de radiação diferente. Então a gente vai considerar a média aqui anual dos últimos 12 meses, tá? Então a gente vai pegar aqui o ângulo igual a latitude, tá? A instalação do painel vai estar igual a latitude. Eu vou pegar esse valor de 5,4 aqui. Então, voltando aqui na planilha aqui do Excel. Então esse valor aqui de 5,4 que foi utilizado para calcular o tamanho dessa usina aqui de 4,3. Tá joia? Então para fazer essa conta, como eu disse, vou deixar o vídeo aqui no card e vocês vão assistir depois. Então eu cheguei nessa usina aqui de 4,3 para gerar esse valor de 500 kW. A geração vai ser um pouquinho maior aqui, vai ser de 500 e 9. E o preço dessa usina, em média, eu utilizei os dados aqui da Griner, que é uma empresa que faz um estudo do setor no Brasil e ela me dá vários dados. E um dos dados é o preço para o cliente final. Essa é uma média aqui no Brasil inteiro. E a gente vê que para cada tamanho de usina, você vai ter um valor aqui em reais por watt pico diferente. Então eu vou pegar aqui para uma usina de 4 kW pico, o valor de 4,7 reais. É o valor médio que eles me deram aqui. Então voltando aqui na minha tabela, tá? Então vai ser 4,7, né? Tendo essa conta aqui, 4,7 vezes o tamanho da usina. Essa usina foi considerada o valor em watt pico, tá? Então como aqui está em kW pico, então eu vou ter que multiplicar por mil. Então você vai dar 4.030. Eu vou chegar exatamente no valor aqui em cima, tá? Que é de 18.941 reais, em média, com o preço de uma usina desse porte. Então com esses dados aqui, eu já posso fazer a simulação de financiamento em cima da usina. Tá joia? Então eu vou vir aqui no site, no simulador de financiamento. Esse simulador de financiamento aqui, tá? Chama faz a conta, no nome do site, ponto com. E aqui eu vou inserir o valor da usina, de 19.941. E a quantidade de parcelas, tá? Normalmente o financiamento aí, tá? Dos bancos é de 5 anos, tá? Ou 60 meses. Então eu vou colocar aqui de 60 meses. Como a taxa aqui, tá? Ela normalmente varia de 0,95 a 1, 1,5% ou até mais, dependendo do banco, tá? Então considerando as melhores taxas aqui, vou colocar de 1% ao mês. E no modo aqui, tá? De decrescente, que é normalmente o que os bancos fornecem. Aqui, aqui é o mês. Então, calculando, eu vou chegar no valor de parcela de 505 reais e 9 centavos. E é praticamente o valor aqui que eu pagava de conta. Ou seja, pra me instalar uma usina fotovoltaica, fazendo um financiamento nessas condições, eu vou praticamente, né, gastar absolutamente nada. O próprio valor do financiamento, das parcelas do financiamento, irá pagar na minha usina fotovoltaica. Então fica a grande dica aí, tá? Se você quer instalar um sistema fotovoltaico, faça uma simulação de financiamento para que ela encaixe na sua fatura de energia. Se o valor for muito, ou um pouco abaixo disso, o seu consumo for um pouco abaixo disso, costuma que o financiamento não consiga cobrir esse valor. Mas, você vai pagar um valor um pouco acima e mesmo assim ainda vale a pena. Mas, a partir de 500 kWh, você consegue ajustar a sua parcela do financiamento junto com o valor da sua conta de luz. Ou seja, o que você pagava de luz, você vai pagar o financiamento. Então, você vai praticamente, né, você não vai desembolsar nenhum centavo para fazer uma instalação solar fotovoltaica. Então, fica a grande dica aí, tá? Para vocês que queiram adquirir uma usina solar fotovoltaica. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Aproveita e se inscreva no canal, deixa uma curtida aí. E até a próxima. Valeu!